A UP Equipamentos está mais perto de você, pois em nosso DNA está marcado o crescimento e desenvolvimento contínuo. Por isso, estamos inaugurando em 2020 nosso Centro de Distribuições em Campinas, São Paulo. Assim estaremos mais perto de você, ampliando e agilizando nossa capacidade de atendimento nos mercados de movimentação de carga, ofertando soluções em paleteiras e empilhadeiras hidráulicas manuais, mesas e paleteiras pantográficas, também equipamentos para construção civil, como escoras metálicas, dutos, condutores para entulho, rodízios para andame, caixas plásticas e muito mais. Visite nossa página e conheça mais sobre nossa empresa e nossas soluções no www.upequipamentos.com.br. UP Equipamentos para construção civil e movimentação de cargas